Música Mais uma ancoragenzinha Aqui nas Baleares Todos os lugares aqui são muito Bonitos e Não tem como ter problema com a Ancora também porque É só olhar e ver Ela no fundo, 5 metros De profundidade aqui, olha lá Música 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 Parece que eles estão Brincando de mergulhar, mas na verdade Está todo mundo trabalhando, eles estão com cada um Com uma esponja, limpando o casco Música 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 Chegando em mais uma ancoragem em Mallorca, Cala Mandragó Cheio de barco, bastante barco Cheio de caverna Grande, umas cavernas enormes Música 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 Acho que é bem bacana aqui. Vamos ancorar por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quando me perguntavam como eu imaginava o Mediterrâneo, era exatamente assim. E esse aqui é o Mediterrâneo dos meus sonhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Mais pra lá, tu acha? Não, aqui tá bom. Passa perto desse... Desse aqui? Desse monocasquinha aí, aham. Ai meu Deus! A gente sabe que pode passar mais ou menos perto porque a gente andou tudo isso aqui de surf e não tem pedra. Tchau, tchau! São quase nove da manhã e parece que alguém lavou o barco de balde de tanta água e isso aqui eu acho que é maresia. Tá tudo encharcado as coisas não secam nem dentro do barco. Engraçado porque dependendo do lugar que a gente tá de uma praia pra outra é diferente. Tem lugar que amanhece seco e outros é isso aqui. Esse aqui é o campeão, nunca vi tão molhado como esse. Nós entramos aqui no Porto Colom que é um porto pequenininho mas tem cidade é bem movimentado e pra ver se a gente encontra um supermercado e veio o rapaz no bote dizendo que o supermercado grande é longe e que aqui pertinho tem um mini mercado e eu já tinha visto de binóculo é uma delicaté assim, pequenininha assim e que a gente pode parar ali ó naquele naquela parte onde tem um um pontão de de concreto dá pra parar de meia hora uma hora dá pra parar só pra fazer as compras assim, é bacana isso porque aqui não tem onde ancorar aqui tudo é poita só pode colocar o barco na poita por causa da posidônia inclusive tem cartaz grande proibido ancorar por causa da grama mas a gente resolveu não ficar porque um mercado pequenininho não nos resolve não nos resolveu não com essa parte pra dar a cruz E lá na... Cania Mel Cania? É Cania Mel tudo junto? Sim Então tá, então vamos de novo Essa aqui é a Cania Mel Cania Mel, sei lá como é que fala Tá, e a gente resolveu parar aqui única e exclusivamente porque quando a gente tava passando a gente tem uma caverna enorme E tem uma escadaria dentro da caverna que foi pra dentro da montanha Então a gente não sabe o que é isso e ficou muito curioso pra ver